Olá, está a perder muito cabelo agora? Neste vídeo apresento 10 técnicas que podem ser facilmente integradas no seu dia a dia para manter o cabelo por mais tempo. Devo alertar que há formas de perda de cabelo que nem sempre são fáceis de evitar. Basta olhar para a sua família, se todos os homens são carecas, pode ser que a perda de cabelo esteja associada ao seu ADN. Em termos médicos, usamos a palavra alopecia. Existem medicamentos contra alopecia, chamados aminoxidil e finasterida, que podem ajudar contra a perda de cabelo. Mas, antes de experimentar, terá sempre de falar com o seu médico. Eu próprio tive efeitos secundários com esses medicamentos, então neste vídeo vamos descobrir alternativas fáceis e naturais. Além disso, não se esquece que é completamente normal de perder 50 a 100 cabelos por dia. Isso é natureza, pá! Começamos pelo dos. Quando lavar o cabelo, usa água fria. Não é muito agradável, eu sei, mas água fria é muito melhor para o seu cabelo do que a água quente. Ao lavar o cabelo, faça movimentos circulares apenas com a parte de dentro da ponta dos dedos, sem usar as unhas, para evitar danificar a raiz do cabelo. Quando sair do dos, não usa uma toalha para sacar o cabelo. Isso pode danificar o cabelo imenso com tais movimentos brutos. Em vez disso, usa um sacador de cabelo e de preferência na opção frio. Ar frio demora mais tempo para sacar o cabelo, mas ar muito quente pode danificar o seu cabelo também. A próxima técnica é o uso da água de arroz. Uma ou duas vezes por semana, pode molhar o seu cabelo com água de arroz. Mas porquê? A água de arroz contém minerais, vitaminas e antioxidantes importantes para estimular o crescimento do cabelo e torná-lo mais forte. No entanto, não faça isso mais do que duas vezes por semana para evitar sobrecarregar o cabelo com proteínas. Então, como se faz a sua própria água de arroz? É muito simples. Só precisa de dois ingredientes. Ou seja, água e arroz. Coloca 100 gramas de arroz numa tigela, ponha entre 500 e 700 mililitros de água e agora deixa descansar por 30 minutos. Enfim, tira o arroz e já está. E depois pode molhar o seu cabelo com água de arroz com um copo ou um borrifador. Deixa absorver na cabeça durante 30 minutos e, passada uma meia hora, pode finalmente enxaguar o cabelo com água limpa. Então, o próximo é óleo de recino. Provavelmente já ouviu falar que o óleo de recino tem muitos benefícios para o cabelo. Muitas pessoas jurem que realmente estimula o crescimento do cabelo e melhora a qualidade. No entanto, não há estudos ou evidências científicas que mostrem que o óleo de recino realmente faz crescer o seu cabelo mais rápido e ficar mais forte. Mas pode experimentar e ver se funciona consigo ou não, porque é natural o óleo. Tal como a água de arroz usa apenas uma a duas vezes por semana. Continuamos para a próxima técnica, que consiste em estimular o sangue embaixo da pele para os fólicos capilares. Aliás, essa é a minha técnica favorita. Na nossa cabeça, temos pequenos folículos capilares, a partir dos quais o cabelo cresce. Se tiver uma boa circulação de sangue nos fólicos capilares, eles terão uma possibilidade maior de sobreviver por mais tempo. Então, como vamos estimular a circulação do sangue? Uma boa maneira é massajar a cabeça todos os dias. No meu vídeo anterior, no meu canal, testei uma máquina de massagens muito boa. Pode encontrar um link para esse vídeo e a máquina na descrição aqui embaixo. Mas também pode simplesmente usar os seus próprios dedos para massajar a cabeça durante 10 a 15 minutos por dia. A próxima solução é para os mais desportivos entre nós. Nesta técnica, vai mesmo sentir o sangue a subir na cabeça. Então, a partir de agora, pode integrar o exercício seguinte. Handstand push-ups. Mas se não conseguir fazer o pino, também pode fazer o mesmo exercício deixando os pés no chão ou elevados para estar com a cabeça para baixo. E também não é obrigado a fazer flexões. Pode-se simplesmente manter essa posição durante alguns segundos e se for mesmo preguiçoso, também se pode deitar na cama com a cabeça inclinada para fora. Mas atenção, este vídeo não contém nenhum conselho médico. Tá bem? Eu sou só um youtuber. Ok, vamos acabar o mito. Tem de parar de usar bonés e chapéus para salvar o seu cabelo? Fique tranquilo, não. Isso não lhe faz perder cabelo mais rapidamente. Só se usar muito portado. Aí sim, porque nesse caso estás a exercer muita pressão na cabeça e, por consequência, não tem sangue suficiente para fluir nos fóliculos capilares. Lembrem-se? Uma boa dica é verificar regularmente se não tem marcas de boné na testa depois de usar um boné ou chapéu. Isso pode ser uma indicação que estás a usar o boné ou chapéu muito apertado. E isso não é bom. Por fim, esta solução não é só ótima para o cabelo, mas para a sua saúde em geral. Tente evitar o stress ao máximo. Se tiver um nível de stress muito alto, isso pode levar os seus fólicos capilares a uma fase de repouso, fazendo que produza menos cabelo e, eventualmente, pode até perder cabelo permanentemente. Eu conheço uma pessoa que perdeu muito cabelo durante os estudos devido ao stress. Portanto, tente fazer pausas, relaxar e respirar bem. Então, conhece alguém que tem perda de cabelo? Então, partilha este vídeo. Se não entendeu bem o meu vídeo por causa do meu sotaque belga, então também pode ver este vídeo em inglês, francês ou neerlandês no meu canal. Vou colocar uma lista desses vídeos aqui em baixo. Então, se aprendeu algo novo, deixa um like e desta forma eu consigo perceber que gostaria de ver vídeos semelhantes. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau!